No próximo domingo, cerca de 5 milhões de candidatos vão fazer as provas de linguagem, ciências humanas e redação do Exame Nacional do Ensino Médio. A avaliação é a principal porta de entrada para o ensino superior. Foram meses de preparação, por isso o momento é também de ansiedade, como mostra o repórter Alisson Oliveira. Sala de aula lotada, todo mundo com os olhos grudados nas questões. É assim a imagem de quem está há poucos dias da prova do Enem. Eu acho que o principal desafio é quando a gente não tem apoio, sabe? Mas como a gente tem um apoio escolar, a gente tem um apoio em casa. E quando a gente está preparado para aquilo, eu acho que não há nenhum desafio. Só na hora da prova a gente controla o nervosismo que dá tudo certo. Para quem sonha com uma aprovação, essa é a hora de revisar conteúdo. O que era preciso aprender já foi durante o ano inteiro. A escola passa a ser a segunda casa de muitos deles. Nesse momento, assim, não é mais o momento de se ver coisas novas. Nós estamos fazendo revisões, né? E mexendo muito na autoestima do nosso estudante. Nós temos uma grande dificuldade do nosso estudante a ele acreditar. Então, esse é o momento. É o momento de se contrair, o momento de eles se perceberem, ou se perceberem como parte de um todo. É, olhando assim, fica até complicado. E como organizar esse monte de fórmulas, conteúdos na cabeça do estudante? Bom, a fórmula mágica está com o professor. Você tem que focar nas coisas que eles gostam e, a partir daí, você consegue fazer essa aula para eles lembrarem exatamente do que precisa na hora de... Isso, qualquer matéria, você tem isso na história. História você tem com uma certa facilidade, talvez maior, ciências humanas, porque trata exatamente disso, né? Na questão da cultura que a gente está inserido, do passado, do presente e tudo mais. A Secretaria de Educação do Estado lança anualmente o projeto Enem Chego Junto, Chego Bem. O objetivo é mobilizar, motivar os estudantes da rede pública para uma prova segura. O número de alunos aprovados em universidades públicas e privadas em 2018 foi 19% superior em relação a 2017. A Samela está contando os dias para colocar na prova tudo o que aprendeu. Eu quero testar, eu posso fazer primeiro um e depois fazer outro, mas o importante é você fazer o que você realmente gosta. E a gente está, principalmente os jovens, eles costumam gostar somente de uma coisa. Então, a gente não deve se impor e se pegar somente em uma única coisa, sim. Muito bem, agora é hora de relaxar. Falando nisso, qual é a sugestão? O que o jovem mais gosta agora é música, porque música, ela traz, tem aquela sintonia, tem aquela música que te envolve, te deixa mais relaxado. Então, vamos atender o seu pedido agora, tá certo? Tá. Boa sorte aí para o pessoal.